Siga a dica e vem comigo! Pessoal, operação com fração. Qual é a prova? Qual é o concurso que não cai uma questãozinha envolvendo fração? Multiplicação de fração. Nós vamos multiplicar os numeradores. Multiplica-se em cima, 2 vezes 3, 6. E multiplica-se embaixo, 5 vezes 7, 35. Tranquilo? Pessoal, e divisão de fração? Então, veja bem, vamos repetir a primeira fração. Eu gosto do método tradicional, porque quando você precisa desse assunto aqui em outras questões, você vai ver que vai ficar bem mais fácil. Olha bem, então nós vamos repetir a primeira fração. Está aqui a primeira fração repetida. E vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui não é 1 sobre 3? Nós vamos colocar 3 sobre 1. Agora eu tenho multiplicação de fração. Então, volta aqui. Multiplica-se em cima, multiplica-se embaixo. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 1, 7. 6 sétimos. Tranquilo, pessoal? Soma de fração. Soma ou subtração, tá? A maneira de fazer é a mesma. O que vai mudar é só o sinal. Então, vamos lá. Fazendo como soma. Se eu tenho uma soma de fração, eu vou usar o método da borboleta, que é multiplicar cruzado. Eu vou multiplicar esse por esse. Então, 2 vezes 3, 6. Mais... Aí, pego o sinalzinho de mais ou de menos. Nesse caso aqui é mais. E multiplico cruzado aqui. 5 vezes 1, 5. Sobre... Agora eu multiplico os denominadores. 3 vezes 5, 15. Tranquilo? 5 mais 6, 11. Sobre 15 avos. Ó a tranquilidade, pessoal. E aí? Tá gostando da dica? Ajude o canal. Deixa seu like. Comente, compartilhe, inscreva-se. Obrigado! É isso aí? E aí?